E aí galera tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje aí galera eu vou estar falando da data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer dublado, é isso mesmo, Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada dublado, onde você pode estar assistindo. Galera, eu tive informações importantíssimas essa semana e obviamente como eu sempre falo em todos os meus vídeos, toda novidade eu vou estar passando para vocês aqui no canal, mas para vocês entenderem melhor, eu peço que vocês galera, fiquem até o final do vídeo e como já sabem, deixa aí galera seu likezão para fortalecer aí o canal, a meta de likes galera é de 200 likes e de 5 mil visualização, então aí deixa seu like, compartilhe com todos os seus amigos E também aí galera deixa seu comentário, e após o seu comentário você deixa aí a hashtag canal do Bucky tudo junto para eu estar mandando um salve para você no próximo vídeo. Você que não é inscrito nessa tropa nerd se inscreva e ativa o sininho, quando eu bater aí galera 40 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação aqui galera de 5 pessoas para elas serem parceiros aqui do canal, vou deixar aí na parte de parceiros do canal, o seu canal lá, inscrito lá, Tudo certinho, tudo perfeito, para outras pessoas que entrarem no canal, ver o seu canal também. Bucky o que eu faço para participar? É simples, é só se inscrever e ativar o sininho, independente do seu conteúdo galera e também independente dos seus inscritos, eu vou estar fazendo essa parceria. E na descrição galera eu vou deixar aí o meu Instagram aqui do canal, arroba canal do Bucky tudo junto, toda vez que saia um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram. E também aí meu Instagram pessoal, arroba on the line Gleison Rodrigues, tudo junto aí o meu Instagram pessoal também. Os dois Instagram aí eu estou utilizando e também eu respondo aí via direct, beleza? E não só isso galera, eu também deixo meu grupo do WhatsApp aí o link direto para o grupo do WhatsApp do canal do Bucky aí oficial. É o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, a minha meta é parar em cinco grupos do WhatsApp, porque lá eu preciso de administradores e tem muito administrador e eu preciso de mais até aí o quinto grupo, porque esse quarto grupo também está lotando e lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar seus vídeos do YouTube e do Instagram. Você não vai ser banido fazendo essa divulgação, não é que nem outros grupos, você divulga lá seu conteúdo e você é banido por isso. Não, é um grupo aí de otaku, um grupo de nerd que você pode compartilhar lá seu conteúdo, principalmente se for um conteúdo otaku. E obviamente aí se você falar de Demon Slayer lá vai ser bem-vindo lá um grupo de otaku e de nerds e principalmente aí de fãs de Demon Slayer. Beleza galera? Antes de começar eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no vídeo anterior e colocaram a hashtag canal do Bucky tudo junto. Um salve para Bastos, para o Luca, para o VW Nerd, para o Delta Zone, para o Gustavo Willian, para o Marcos Melo, para o Artu Kawan Pereira, para o Geomei Himejima e o último aí Tanjiro Game. Um salve e um abraço aí galera para todos vocês. Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, eu vou deixar aí para vocês na descrição um trailer que essa semana eles fizeram aí um trailer especial de Demon Slayer 2ª temporada aí com o arco do Distrito do Intertenimento. Seria aí mais um trailer promocional relacionado aí ao mangá de Demon Slayer e todo o sucesso que ele fez aí desde a sua estreia da 1ª temporada, o filme de Mugen Train. E também aí a 2ª temporada contendo o arco também de Mugen Train e contendo o arco aí do Distrito do Intertenimento. Eles até colocaram lá na descrição falando de toda a trajetória, eu vou continuar só uma parte aqui que eu vi que é interessante. Eles até falam, encobrindo aí o arco do Distrito do Intertenimento do mangá em 11 episódios que foi no ar de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. A Sunny Jump aí da Sueisha lançou um vídeo promocional animado em comemoração ao final da 2ª temporada de animação aí de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, aí do arco do Distrito do Intertenimento. E a decisão de produzir a 3ª temporada da animação, onde a história vai por um novo estágio, aí Demon Slayer o arco da Vila dos Ferreiros. Bucky, mas o que tem a ver aí com a data de lançamento da 2ª temporada dublado? Bom galera, como todos vocês já sabem, eu tinha falado no meu último vídeo que quando lançasse a 2ª temporada do arco do Distrito do Intertenimento em inglês, aí a probabilidade de estar dublando seria muito maior aí do que hoje. O que acontece? Já temos aí dublado em inglês a 2ª temporada de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo, já temos dublado em inglês com o arco aí do Distrito do Intertenimento. Então é a probabilidade galera, ainda mais contendo esse vídeo promocional que seria de mangá, eles também estão aí impulsionando aí, existem rumores falando que foi as parceiras dele, as plataformas que pediram aí o vídeo promocional para estar impulsionando aí esse arco em dublagem. E a dublagem em inglês galera, ela foi lançada aí esse mês. Então assim galera, existe um tempo, um prazo, depois que é dublado em inglês, eles fazem aí a dublagem em português. Então geralmente galera, eles demoram em torno no mínimo aí de 3 meses para estar trazendo aí a dublagem em português. E se a gente pensar mesmo galera, até na 3ª temporada de Demon Slayer, digamos aí que estamos nos meses de maio atualmente, digamos que seria em agosto o lançamento dublado dessa 2ª temporada com o arco aí do Distrito do Intertenimento. E pelos meus cálculos que eu já fiz em vídeos anteriores relacionados à 3ª temporada aí de Demon Slayer, seria aí em torno de novembro e dezembro o lançamento aí da 3ª temporada. Então seria algo que casaria bastante. Eles postaram agora esse vídeo promocional que está aqui na descrição, vou deixar para vocês aí relacionado toda a trajetória, principalmente ao arco aí do Distrito do Intertenimento. Seria mais um hype aí para a gente se impulsionar com essa 2ª temporada aí, com a dublagem dela e também aí com a 3ª temporada. Então assim galera, vamos focar em uma data, agosto ainda desse ano, possivelmente teremos Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, a 2ª temporada dublado com o arco do Distrito do Intertenimento. Bucky, beleza, legal, gostei da notícia. Mas aí, onde que vai estar passando aí dublado? Bom galera, como sabemos aí, as retentoras oficiais são 3 atualmente, a Crunchyroll e a Funimation. Obviamente eles postariam direto, mas eu acredito que a Funimation seria uma das primeiras plataformas de streamer a postar Demon Slayer que mete no Yaiba dublado a 2ª temporada. Depois viria a Crunchyroll. Mas também galera, teremos aí a Netflix. É isso mesmo, a Netflix ainda está mantendo aí a 1ª temporada de Kimetsu no Yaiba e muitos fãs até aí twittaram falando, poxa Netflix, traz dublado a 2ª temporada. Ou então tira a 1ª temporada do catálogo, porque aí já deixa, já tira a animação dos fãs. Mas não, a Netflix está mantendo aí a 1ª temporada lá dublada certinho, legendado também em HD, tudo certinho. Porque ainda tem esperança ainda de trazer aí a 2ª temporada com o arco aí do Trem Infinito e também com o arco aí do Distrito do Entretenimento dublado. E não esquecendo, como eu disse nos meus vídeos anteriores, tem mais duas plataformas de streamer entrando nessa briga. Que aí HBO Max e também a Warner, é isso mesmo, eles estão entrando nessa briga para a transmissão de Demon Slayer. E obviamente eles não só vão trazer a 1ª temporada, eles querem trazer também a 2ª temporada. E obviamente eles vão trazer aí galera, dublado. Porque eles estão com foco aí em anime dublado, numa hype bastante aí grande. No caso até mesmo a Netflix perdeu animes pra eles por conta disso. Porque eles socaram bastante em outros animes e tiraram aí a retenção da Netflix em relação a isso. Contando aí também com Demon Slayer, não pode ser diferente. Aí você fala pra mim, poxa Buck, eu não tenho dinheiro pra tá pagando uma conta lá na Crunchyroll, Funimation, Netflix, Warner, HBO, enfim. Bom galera, a gente tem outros locais que a gente pode estar assistindo aí. Que eu sempre recomendo aqui pra vocês, o Better Anime, o CineVision V5, o Anime TV, o Play Anime, São aí sempre atualizados diariamente. São aplicativos gratuitos que tá disponível na Play Store. Não sei se é aí para o sistema iOS, mas para o sistema Android que eu utilizo, Ele está disponível na Play Store. Todos esses aplicativos que eu falei pra vocês, vocês colocam lá esses nomes e vai estar aparecendo pra vocês baixarem. E é diariamente a atualização de todos eles. E sempre galera, eu recomendo vocês sempre estar atualizando e vendo lá se lançou dublado a segunda temporada. Mas vamos focar em agosto desse ano, a segunda temporada de Demon Slayer, que metes no Yaiba dublado. Beleza? Então galera, eu espero que vocês aí tenham gostado aí desse vídeo. Eu agradeço a participação aí de todos vocês aqui. E eu vou ficando por aqui, como todos vocês já sabem. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.